Valena, meu peito percebeu que o mar é uma gota comparada ao pranto bem. Hein? Já! Não, peraí, é foto. Já, já, é foto. É assim, não mordo não, é todo mundo tá em casa. Deixa aí pra eu bater essa foto também. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o Carlinhos Maia nas redes sociais, a caminhada dele, eu estou aqui na frente dele. Ele está filmando esse momento e eu quero dizer a vocês que Deus me presenteou hoje, nesse reencontro com ele, com Dona Madalena, aquela que faz um café maravilhoso, vizinha dele aqui na vila, dos velhos templos, né Dona Madalena? Com certeza. Eu quero desejar a vocês todos um ano novo muito feliz. Feliz, olha, a gente lá no Sul a gente diz feliz, vocês do Nordeste, os do Nordeste, dizem feliz, felicidade começa com fé. Tenhamos muita fé para sermos muito felizes. Deus abençoe a todos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Obrigado, padre. Que Deus abençoe, muita luz. E vamos fazer a capelinha aqui, certo? Você vai voltar para rezar a missa com a gente. Amém. Tá? Um cheiro. E vamos fazer a capelinha aqui, né Dona Madalena? E vamos fazer a capelinha aqui, né Dona Madalena?